E estados e municípios vão ter acesso a novas linhas de crédito para investir em projetos de segurança pública. O acordo foi firmado pelo Ministério da Justiça, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o BNDES durante o Fórum de Investimentos Brasil. O Ministério da Justiça quer motivar a apresentação de projetos que sejam mais ambiciosos no âmbito da segurança pública, que tenham um objeto mais abrangente, a unificação das comunicações entre as polícias através da utilização de rádios digitais, questões relacionadas a investimento em iluminação pública em áreas urbanas de elevada criminalidade, ou seja, é necessário ter bons projetos na área de segurança pública. E hoje no Fórum de Investimentos o Ministro da Justiça e Segurança Pública vai falar sobre a segurança jurídica, e a agenda anticorrupção.